Esse é o lápis de cor super soft da Faber-Castell. Tem 50 cores e ele serve tanto para papéis claros quanto para papéis escuros. Aí eu selecionei algumas cores e olha só o teste, papel preto e papel branco. Adorei, ele é muito macio e as cores super vibrantes. Aí peguei o lápis de cor da Faber também, fiz o teste e não aparece quase nada em papel escuro.